Olá, tinha prometido uma novidade. Qual é essa novidade? Bem, depois de 5 anos de Quantas Poupança, depois de mais de 100 reportagens com dicas muito úteis para melhorar as nossas finanças pessoais, depois de milhares de dicas no Facebook e no blog do Quantas Poupança, chegou a altura de resumir, condensar e organizar toda essa informação num livro. E é com muito orgulho que vos mostro então o Quantas Poupança em livro. Este é o número 1, acaba de sair da gráfica, ainda cheira dinta e é o meu primeiro livro e gostava de vos mostrar um pouco como é que ele está organizado e o que é que ele contém. Pois o livro vai mesmo chamar-se Quantas Poupança, tal como a rúbrica que costumam ver no Jornal da Noite da SIC e tem aqui então as melhores e mais relevantes dicas de poupança que foram emitidas ao longo destes 5 anos. É uma espécie de manual, uma espécie de guia para quem precisa pôr as contas em ordem e não sabe por onde começar. Está dividido por secções, está organizado, de maneira a conseguir rapidamente encontrar aquilo que procura. O prefácio é do meu colega José Gomes Ferreira, todos nós estamos habituados a vê-lo e ouvi-lo na televisão, também na SIC, a falar sobre números grandes, os números da economia, os números do país, os números do PIB, etc. E portanto acho que faz todo o sentido fazer o contraponto com as contas mais pequeninas do nosso dia-a-dia, aquelas com que lidamos diariamente. Contraponto é justamente o nome da editora que publica este livro e é o primeiro desta nova chancela. Por isso posso dizer-vos que é para mim um orgulho ser o primeiro de uma longa lista. E pronto, esta é a grande novidade. Para mim é uma grande novidade, é um enorme orgulho escrever um livro, sobretudo, que eu considero que é extremamente útil. Acho que vai ajudar muitas pessoas, porque as reportagens na televisão passam, muitas pessoas não as viram, a internet não está acessível a toda a gente e agora assim em papel está permanentemente disponível para quem quiser ter acesso a esta informação. Vou fazer mais vídeos a explicar como está organizado o livro. Não percam. Obrigado.